uma solução bem interessante aqui meus queridos rede de porta-malas que encaixa nos ganchos originais aqui que vamos instalar aqui no jipe compass a instalação dela é bem simples basta você fixar nos ganchos bem simples de instalar fixação bem fácil e o legal dessa rede é que ela é bem elástica estica bastante então você pode colocar uma mochila grande uma mala bola de futebol você precisar carregar aqui não quiser que fique sacudindo só colocar que ela estica bem que às vezes você tá dirigindo aí o negócio ficar batendo para um lado para o outro então essa aqui é uma excelente solução rede de porta-malas instalada aqui no jipe compras você encontra aqui na auto aba acessórios valeu galera até o próximo vídeo e aí e aí